E aí moçada, beleza? Tô com uma violinha nova aqui que tem umas duas semanas mais ou menos que chegou E aí eu vou cantar umas modinhas aqui nela Anderson Batista é o Luthier Dersão Ficou chique no último a violinha Assunto aí Malandro que é malandro Não carrega meu dinheiro A barata que é sabida Não travessa galinheiro A barata que é sabida Não travessa galinheiro Viola que não presta Faca que não corta Se eu perder Pouco me importa Galo que não galeia Não tá com nada Galinha que come ovo Vai pra panela Marreco que não nada Morre a fogar Cavalo que anda macio É bom de cela Mulher feia e reliente O ouro neva Meu pagode é um pé de vento A viola é o trovão Ela dá o sentimento Aumentando a inspiração O ponteio da viola Estremece o coração Sapateia, rapaziada E levanta Poeira do chão Tem gente que não gosta Da classe de violê No braço desta viola Defendo meus companheiros Pra destruir nossa classe Tem que me matar primeiro Mesmo assim Depois de morto Ainda eu atrapalho Morre o homem Fica fama E minha fama Na trabalho Na trabalho E a minha fama E a minha fama E a minha fama Não gosta E a minha fama E a minha fama